Pensa-me, pensa-me muito Como se fosse a noite a última vez Pensa-me, pensa-me muito Que tanto meu companheiro Depende do que despois Quero tenerte muito perto Mirar-me com os tuos Verte junto a mim Pensa-me, pensa-me muito 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 Pensa-me muito Pensa-me, pensa-me muito Como se fosse a noite a última vez Pensa-me, pensa-me muito 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 Pensa-me muito Pensa-me muito Pensa-me muito Pensa-me muito Pensa-me muito